Oia foi, tu estás pelo teu viver, como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Bem está teu viver, como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Cantas o amor do Senhor Jesus, como estás com teu Deus? Dá-te ao Senhor a coroa real, como estás com teu Deus? Bem está teu viver, como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus?